Uau, 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 honey! Hollywood. Terra dos sonhos e da conversa fiada. I'm the envy of every man across the globe. Todos querem saber a vida dos famosos. Right now, E.T. has a world exclusion. Na passadeira vermelha e fora dela. And here they are, all natural. Principalmente, fora dela. I would break out crying and it was embarrassing. O que acontece em Hollywood hoje? Amanhã está no Mais TVI. You go punk for a wedding? Thank you. E.T. entretenimento total. De segunda a sexta. No Mais TVI.